Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Depois de muito tempo, muitas horas, muitos minutos, sumida Vou ter aqui de novo com um vídeo que vocês mais amam É um vlog da minha rotina de noite pra vocês Então se vocês gostam desse tipo de vídeo Já vai deixar no vídeo, então like aí Explore, dê um like, inscreve aqui embaixo no canal E me saindo uma estaleta pra sair aqui em cima pra vocês Então, bora Bom gente, meu aniversário Foi dia 6 de outubro Não fiz vídeo, não gostei nada pra vocês Porque foi uma coisa simples E bom gente, de um de 15 anos vai ter vídeo E eu sei que vocês vão gostar bastante E eu fiz 14 anos Bom gente E eu não mostrei nada pra vocês Eu tô muito triste Mas eu vou mostrar tudo 15 anos pra vocês Bom gente, nesse vlog da minha rotina de noite Vou mostrar tudo pra vocês Vou voltar a gravar mais vídeo pra vocês também E gente, nesse vídeo de hoje também Eu vou mostrar umas compras da Shen que eu tô querendo fazer Vou mostrar aqui pra vocês da Shen Que eu tô querendo muito Tô implorando pra eu comprar Porque aí vai ser minha primeira compra da Shen E é isso Então nesse vlog Vou começar já arrumando aqui o quarto Então já volto aqui com vocês Já já Bom gente, aqui eu entrei na Shen Tô, já tô no meu carrinho Vou pegar 210 só de roupa Eu peguei essa saia aqui de couro Deixa eu entrar Olha, é de couro Bonita demais Essa é só essa, tá gente Meu tamanho é esse aqui E aqui são pessoas Que já comprou Vou clicar nessa aqui A saia é de couro Pois é gente Então peguei essa saia dessa E esse short também de couro Gente, essa sopa de Não é de couro assim É de Short de cintura alto de couro Bom, aqui ó Eu peguei essa aqui Que eu achei muito bonita O valor é esse E tem essa cor aqui Só que eu peguei o preto mesmo Gente, ignore o som também, tá? Não liguei Assim, ó Assim a roupa Gente, eu acho Lindo do padachim Vestido Esse conjunto aqui Que eu peguei Tá quase esgotando Essa aqui também Que eu peguei Essa cruz aqui Só Seis coisas E deu 210 Bom gente Como vocês podem ver Vocês viram lá O aplicativo E tudo mais Agora gente Vou comer Eu só tô aqui no carregador Não posso tirar Porque eu só tô no carregador E bom gente Então Vou comer aqui Então eu já boto aqui Com vocês Bom gente Terminei de comer E não tomei banho ainda Eu vou passar um negócio Aqui no meu rosto Eu só tô no carregador Então vou passar um negócio Aqui no meu rosto Então Vou pegar aqui as coisas E tudo E já boto aqui com vocês Oi gente Tudo bem com vocês Voltei aqui Já arrumei a casa Toda Já comi né Passei essa máscara Aqui já banhei Vou tirar agora Ai como é dói Ai Ai Bom gente Tirei minha agora Bom gente Fui Tem que ver Que ver E Tiro Tiro